O Rosado era um negrão, alto. Nuda, cintura pra cima, só de calça. Tava com a vinte na mão esquerda. Foi regatão, foi mariscador. Os aldeões falavam que ele era um semístico, porque ele conseguia se transformar numa pedra, em uma árvore, se adaptar a qualquer ambiente, se esconder. Cuidado, o homem é valente. Cuidado. Fala, o Zaldão, te entrega que tu tá cercado. Eu exerci a caçar eles, só que só tinha mais medo era do Zaldão. Porque além de ele ser valente, era invisível. Não leva a eles que são filhos do Zaldão. Não leva a eles. Eu não posso andar, eu não posso andar.